Tchau, rapaziada! Aqui é mais um vídeo do canal Piresboga E eu abri um canal aí de jogo, tá ligado? Vou mostrar tudo, vou ser um streamer agora pra vocês, tá ligado? Então antes de tudo, já vou deixar avisado que a gente tá fazendo live na Twitch E postando vídeo no YouTube, né morô? E rapaziada, vocês pediram muito pra mim jogar de TRP Então eu vou estar trazendo pra vocês E antes de tudo aí, todo mundo tá se perguntando Por que Piresboga? Falei, Luquinha, Luquinha tá indo ao lado, por que que é o Piresboga? Rapaziada, porque o Isaac é o cara mais gagão Todo mundo aqui em Taube até conhece, parceiro Então a gente decidiu dar esse apelido carinhoso pra ele, tá ligado? E rapaziada, antes de tudo, tá ligado? Já deixa o like, compartilha com os amigos Não se esqueça de se inscrever no canal Eu tô aqui com o João Medeiros, tá ligado? O João Medeiros aí tem aqui comigo aí Quem vai tá aparecendo aqui na tela é ele, tá ligado, rapaziada? Então, tipo assim, eu não vou chamar ele de João Medeiros no jogo Porque é foda A gente tem que ser 100% TRP, tá ligado? Tipo, não vamos causar Vamos causar, né? Vai causar pra caramba Eu acabei de iniciar essa nova jornada, tá ligado? Vou falar aqui com meu parceiro E parceiro? Ei, qual que é o seu vulgo, irmão? O meu Paulo é um careque, o senhor O meu pirimboga, irmão Poucas ideias, mano Poucas ideias, entendeu? Deixa eu falar pro cê Tem que ir lá na favela Tipo, eu já trabalhei muito de Uber, mano Já trampei muito de Uber De iFood, tá ligado? E agora eu cansei dessa vida, mano Eu quero entrar pro crime aí O que você acha? Você tá comigo nessa? Esse mundo louco aí Irmão, deixa o nóis na voz, mano Deixa o nóis na voz Vamos lá pra favela tentar um trampo, irmão Vamos É dessa daí Fica aí Marca um livro Rapaziada Antes de tudo Eu queria só avisar vocês Que fique assim Mano, acabei de começar, tá ligado? Sem um pouquinho Porque eu já assisti algumas lives Então Não sei se vocês aí que tá assistindo Sabem como funciona, tá ligado? Então, tipo assim Ó Quando eu falo com o João Mendeiras Ele só me escuta Se eu apertar esse botão, tá ligado? Ou qualquer pessoa do jogo Só me escuta se eu apertar esse botão Então eu vou seguir uma vida aqui, tá ligado? E tipo assim Eu quero ser do crime, mano Já tô deixando avisado Quero ser do crime E eu vou tentar entrar no crime Então eu vou tentar falar com o traficante lá E vamos ver qual que vai ser as ideias Será que não é perigoso Nós entrar na favela, não? Nós é o perigo Nós podia ter uma pistolinha, né? Pra meter uns assaltos, mano Mas vai ter, né? Assaltar alguém aqui, ó Não, caralho Não tem pistola, irmão Nem consta Nem consta Nem consta Irmão E aí? Caralho, a favela Irmão, sabe qual que é a fita? Desce da moto aí, parceiro A gente vai conversar aqui Sério, tá ligado? Tem como você tá descendo Pra nós trocar uma ideia? Tem como você tá descendo Pra nós trocar uma ideia? Não, eu não quero te roubar Eu não quero te roubar nada não, irmão Tá ligado? Eu queria te dar sua ajuda Então eu queria dar pra você nessa, querido? Tá ligado, irmão? Eu... Eu tava querendo entrar na vida do crime, irmão Tô cansado Tô trabalhando É Tô trabalhando de iFood, tá ligado? Faz muitos anos E tipo, não tá rendendo pra mim, irmão Se você puder, tá me ajudando Você vem sincero contigo aqui Eu não posso ajudar Mas aqueles caras lá em cima pode Demorou, irmão Valeu, hein Eu te abençoe Junto Um bico aí pra nós Amaciado, dá uma licença Tá ocupado, né? Mano Se eu não quero nem entrar, entendeu? Não pode subir lá praça Eu te abençoe 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 Deixa a moto aí Melhor nas de 100 motos Subir de moto é B, ó Subir de moto é B, ó Então, vamos Bora O que eu falo lá em cima? Eu vou lá, eu vou lá Eu troco ideia Irmão, irmão Com licença Com licença Posso tá entrando aqui? Por quê? Tá ligado? A gente queria tá trocando uma ideia, mano Porque, tipo assim Nós dois é irmão, tá ligado? E, tipo assim A gente, a nossa vida inteira A gente sempre trampou de Uber e iFood, mano E agora a gente tá querendo entrar pra vida do crime Não tem como você ajudar a gente? É, mente Tudo que vocês vão esperar aqui embaixo Tá ligado? Vou passar o bisu ali em cima Daqui a pouco eu volto aí Demorou Então, você tá aguardando, hein? Beleza Você parece uma doença ali, hein? E aí, rapaziada Firmeza, mano? E Jordan? E aí, como é que você tá? Todo mundo na mesma situação aqui, hein, mano Caralho, irmão Que louco Você tá nas fitas das polícias, irmão? Tá Ô, vamos, mano Tá ligado? Sim Polícia, mano Como as polícia? Mas que papo é esse, mano? Não, cara É tu falou que você tá na fita Porque Olha na sua perna, viado Que porra é essa aqui, rapaziada? Que porra é essa aqui, rapaziada? Licença pra chegar, mano Trombamos os caras aqui, mano Queria trocar uma ideia com você, certo? Fala tu Mano, então Tô com o brother aqui, ó Meu irmão de regata vermelha aí, ó A gente tá desempregado, mano Tamo atrás de uns bicos, certo? E aí a gente queria saber se tinha alguma função Que a gente podia efetuar aí pra vocês Então, pai Bota fé que Acho que entregador tá tendo, tá ligado? Bom, entregador Dá pra fazer uma grana Mas vai Bom, tem que ver com o outro mano lá Deixa eu chamar ele aqui, rapidão Fechou, valeu, irmão Alô O pessoal me chama de uma tuena, mas Tem um cigarrinho aqui, tá? Tem cinco É Vocês vão ter que voltar Eu vendi a pedir um cigarro pro cara A cidadezinha tá Com o cara Mas tem claro A gente não tá conseguindo pegar os bagulho Bota fé Pode passar E mano Só pra tirar uma curiosidade mesmo Chegou hoje na cidade Tem como subir e conhecer o lugar aí? Tem não, padrinho Você tá de palhaçada? É atiração Irmão, não dá dessa não, mano Não dá dessa não, irmão Não, 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 irmão Desculpa Não tem ninguém brincando com você, não Tá, não Você tá achando que eu tô com cara de palhaço? Porra, tá de sacanagem Irmão, eu vim aqui Eu vim aqui no maior respeito, mano Vambora Vambora Vambora, irmão Vambora Falou, rapaziada Quero treta não Certeza Certeza Se eu conseguir entrar em outra favela, feio Eu vou vim aqui, parça E eu vou matar todos esses caras Escutou? Vamos entrar E essa favela aqui? É a É a mesma? Bota, danada Caralho, fodeu Fodeu, fodeu, fodeu Corre, corre, corre Os caras tá vindo Os caras tá vindo Vai, 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 vai Conversar com os caras Vamos conversar com os caras Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Irmão Corre, corre, corre Vai, filho Os traficantes tá vindo atrás Acidentes Qual foi, irmão? Nossa, mano Acidente Para, filho Para Nossa, esse Esse cara é o malucão da boca Que não quis aceitar nós Esse cuzão Pega a moto dele Esse cuzão da boca Que não quis aceitar nós Se não dá mole Cusão Pega o cuzão da boca Vambora 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 Ô, cuzão da boca aí Ó, não quis aceitar Cuzão da boca Não quis aceitar nós, ó Palmbado E aí, qual que será Que vai ser do resumo? Nossa, irmão A moto tá vazando gasosa Tô lá no banho, tio Eu falei pra você Não fazer isso, mano Eu falei pra você Não fazer isso, mano A moto vazando gasolina Lá, loucão Vamos lá falar com o mano Vamos lá falar com o mano Ô, ô de casa Ô, de casa Alguém na favela? Caralho, irmão Se liga nesse carro aqui Jogado Irmão Se liga no Santanão Jogado aqui Se liga no Santanão Jogado Irmão Suave Irmão A gente veio de boa Passou com o trocar ideia Não precisa levantar a faca Pra nós, não De boa Invadir na favela? Nós veio trocar uma ideia A gente tá chamando A gente tá subiando Tá ligado? Ninguém tá falando com nós Irmão Na moral mesmo Desculpa, velho Mas a gente tá muito desesperado Tá ligado? A gente tá passando dificuldade Tals E a gente tá querendo entrar, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Foi mal que você ficou Alguma coisa aí, tá ligado? Quanto tá aí um dois aí Na caçamba Vermelha é risco de morte Entendeu? Sim, irmão A gente entendeu Só que Desculpa tá falando Desse jeito não Querendo ser grosso Tá ligado? Mas é que a gente Vem aqui A procura de emprego Tá ligado? Entendi Tem quanto tempo Tem quanto tempo Você está na favela? Já tem uma semana Já, mano Na cidade Na cidade Tem uma semana Semana Vocês não arrumam nada A gente arrumou uns bicas Mas não curtiu Não Mano Vou Deixar vocês Meter o pé Porque eu tô sozinho aí Se não Vocês iam ser Os dois passados Desculpa, irmão Na moral mesmo O emprego mesmo Não tem como dar Não Não tem nada aqui A gente não faz nada Demorou então Demorou? Demorou Pode sair por aqui mesmo Demorou Nossa, o motinho Tá lá em cima Demorou Demorou Vou voltar lá Meter a porrada Nesse cara Ele tá sozinho, né? Não, não, não Olha aqui, olha aqui Melhor não fazer isso não Sabe por quê? Sabe por quê? Nós tá em dois Tá ligado? E tipo Se a gente bater nele Ele vai dar uma facada E cada um A gente vai morrer, irmão Vamos subir por cima E roubar o carro dele Ali um carro ali Tem um carro ali Um carro de carro ali É aqui O que que tá acontecendo aí? E aí, irmão Tá suado? E aí, mano? É 4651 o Pix O que que cês trabalham aí? Sou mecânico, mano Valeu, paisão E aí, cara E aí, cara Oi O bagulho é o seguinte Tá ligado? A gente vai voltar Pra um morro Vai vir por trás E vai pegar o Santana Lá do dono da boca Ele tá sozinho O cara tá entrando lá Na favela Pra chegar no amigo dele Ele tá sozinho, irmão Vamos lá Mas você não quer ir Na bagulho Comprar uma faca? Não Vamos lá Pegar o carro dele E vai arpar Nossa, a moto tá aqui Tô vendo se o cara Se o cara tá lá Cara Não tá lá não, irmão Bora Ferrari Ferrari que tá ali embaixo É aquele cara Do carro branco Será? É o Nissan Se nós pegar aquele carro O cara tá ali O cara tá ali Se esconde Ai, caralho Será que ele viu? Será que ele viu? Acho que ele viu Ele tá vindo, hein? Ele? Ele tá subindo Tá os dois ali Ou só um? Só um Só um Ele tá de olho na boca Ah, bater nele então? Não Não tem como Não tem nem jeito De vai trocar ideia Vamos de mansinho Vamos de mansinho Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Vamos embora, fudeu Será que ele viu? Não Nossa, se foda Amanhã não é tempo Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano Vocês acabou de ver A gente tentou virar da A gente tentou entrar pro crime Tá ligado? Mas tá difícil Mas no próximo vídeo Você pode ter certeza Que a gente vai tentar de novo E mano Só o começo, rapaziada Vocês viram Gostei muito Primeira vez jogando RP Tá ligado? Curti demais Você pode ver que eu tomei no bom ainda Só um pouquinho Tá ligado? Mas é isso Demorou, rapaziada? Um beijão pra todos E se eu não se chamo Jack Pires Eu não vou ser o maior criminoso Desse jogo, demorou? Tamo junto Tá aí o João aí E é nóis Beijão Tchau 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 Tchau